Canta, canta, sabia, na laranjeira do meu quintal Canta, sabia, eu também quero cantar Coep com você, seu programa semanal na Rádio Jornal Meia Ponte Todas as quintas-feiras, das duas e quinze às três e meia da tarde Apresentação, Vera Lucena Coep com você Olá, boa tarde, vai começar nosso programa agora, Coep com vocês E vou passar agorinha o cardápio E o cardápio é o seguinte Data de hoje e fatos importantes da história Coep informa Poesias de Marieta Recados de Doutor Luiz Curiosidades E aí, é verdade ou é mentira? Com Claudinei José As novidades do quintal da aldeia E reflexões de Itadeu Então fica ligado, pegue sua caneta, pegue seu papel Porque só tem coisa boa, tá certo? Ah, tudo isso recheado de músicas muito interessantes E você vai matar muitas saudades com essas músicas Então vamos lá, hoje dia 28 de outubro de 2021 Eu vou contar pra você o que aconteceu no dia 28 de outubro de 1919 Em São Paulo, a polícia acompanha estudantes que, instigados pelos padres, destrói e incendeiam o jornal diário Aplebe Também no dia 28 de outubro de 1978 Acontece no país a primeira greve geral de uma categoria após o golpe de 64 A oposição sindical força o sindicato Pelego a decretá-la e lidera o movimento que para 250 mil metalúrgicos por dois dias Mas também no dia 28 de outubro de 1973 É assassinada pelo exército em Pernambuco, Ranúzia Alves Rodrigues Junto com outros três militantes do PCBR Numa prática comum da repressão da época da ditadura Será enterrada como indigente E também no dia 28 de outubro de 1976 Morre Adalgisa Bitancur, paulista Que desde a década de 1920 Tinha criado o jornal feminino Miozotes Em 1946, ela organizou no Rio a primeira exposição do livro feminino E em 1948 publicou Mulheres e Livros E continuou escrevendo sobre esse tema Estou falando de Adalgisa Bitancur Também no dia 28 de outubro é comemorado a morte de São Judas Tadeu Esse santo que ajuda tanta gente nessas causas quase impossíveis Ou muitas vezes impossíveis Pois então, e também termina a novena de São Judas Tadeu Que acontece aqui no bairro do Carmo Na capelinha de São Judas Tadeu Mas antes disso, bem antes disso É que eu esqueci de falar Mas no dia 13 de outubro Foi aniversário do Cássio Neto de Marieta, nossa poetisa Não podia deixar de falar, né? Também tem mais No dia 26, agora Né? Esse dia que acabou de passar Foi aniversário da minha querida Lila Minha querida amiga Também no dia 27 Aniversário de Cláudia Zeredo E do nosso presidente Lula Inácio Lula da Silva É isso aí Então esses foram os fatos importantes da nossa história Boa tarde, Vera Boa tarde, Dr. Luiz Boa tarde, Dona Marieta E a cada ouvinte que está ligado aí no programa Coep com você Eu venho aqui trazer para vocês O Coep informa com as ações que estão acontecendo dentro da nossa instituição A minha mãe, Vera Já trouxe aí Algumas coisas que irão acontecer E daqui a pouco a Isabela vem aqui Trazendo outras atividades que também irão acontecer Mas Durante essa programação desses 25 anos Foi feita uma oficina de maracatu Que foi conduzida pelo Rummenig Dantas E pelo Leotestinha Diretamente de Pernambuco Para cá Para Pirinópolis Onde ensinaram mais Sobre os toques Sobre a cultura do maracatu Sobre o respeito Na hora de estar ali No batuque Também destacar Que a empresa Trem do Cerrado Que é uma empresa amiga da Coep Esteve presente Nos três dias de festa E estará nos próximos três dias Trazendo suas delícias Suas comidinhas deliciosas E foi muito bacana E fez muito sucesso Também Teve um show do Camerata Caipira Que foi muito bacana Voltado às crianças Que também estão disponíveis Os dois vídeos Que eu já comentei Estão disponíveis No Instagram da Coep Tá? Como também pelo Instagram da Coep Você pode ver O encontro de contadores de histórias Que teve a participação Da Emiliana Moraes Teve a participação Da Kaká Teve a participação Da Ângela Barcelos E também da Gil Tobias Que trocaram experiências Sobre a arte de contar histórias Tudo isso está disponível Gente, no Instagram da Coep Tem registro Da oficina de construção De tambores Que foi Conduzida Pelo Léo Testinha Também tem Uma outra Gravação Do show Do show do Camerata Caipira Já aí Não para as crianças Apenas Mas para o público em geral Né? E Essas são as ações Que aconteceram Agora Em relação ao Perirreciclo Em relação ao Perirreciclo Foi Quinta-feira passada Nós estivemos Na feira De Pirinópolis Na feira de quinta Onde nós Disponibilizamos Né? Criamos ali Colocamos uma tenda Para Divulgar Aos visitantes E aos feirantes A campanha Leve sua sacola Exatamente Nós estamos querendo Reduzir a quantidade De plástico No mundo E para a gente Reduzir isso É muito importante Que a gente Mude o nosso hábito O nosso hábito De, por exemplo Quando vai no supermercado Ou quando vai Na farmácia De recusar Sacola plástica Ah, não tenho como recusar Porque tem muita coisa E tudo mais Então Leve sua sacola Retornável Nós do Perirreciclo Nós temos a nossa sacola Que a gente está distribuindo Mas você aí Do outro lado Não precisa necessariamente Usar a nossa sacola Retornável Você pode Usar a sua sacola O importante É que utilize Tá? Então Daqui a pouquinho Quer dizer Na verdade Agora Se vocês forem lá Na feira Vocês vão ver A nossa tenda Montada lá E A distribuição Das nossas sacolas Essa sacola Essa campanha Ela só é possível Graças ao apoio Do Instituto Brasileiro De Direito do Consumidor E da Green Action Week Que apoiaram Iniciativas Em prol De sensibilizar A comunidade Sobre a questão Dos resíduos Certo? E você também pode ver No Arroba Perirrecicla Um videozinho Contando um pouco Sobre a trajetória De produzir Essas sacolas Tá? Além disso O que eu quero Trazer pra vocês É que Perirrecicla Participou Da inauguração Da coleta seletiva Do lançamento Da coleta seletiva Junto à Prefeitura De Pirinópolis E Marcando aí Presença Mostrando Que o nosso movimento É um movimento Que quer ver A coleta seletiva Acontecendo No dia a dia Né? Então A gente vai estar Acompanhando Todo esse processo E ficamos muito felizes De ver Esse Esse start Né? Eu quero também Trazer pra vocês Um pouco Sobre a sexta jovem A sexta jovem Como vocês já sabem Já foi feita A gravação Dos vídeos Esses vídeos Já estão Disponíveis Na verdade Não O que tá disponível São os bastidores Da gravação Da sexta jovem E Você Que tá aí Do outro lado Você Que é jovem Eu gostaria De convidá-lo Pra participar Da nossa Pesquisa E concorrer a prêmios Então Vai lá Arroba Sexta Jovem Peri Clica no link Da bio E responda A nossa pesquisa Isso vai nos ajudar A construir Políticas públicas Para os jovens Em nossa cidade E Lembrando Se você tá aí Tem Disponibilidade De fazer Uma doação Doe Pra brigada Voluntária De manejo Integrado Do fogo É A brigada Gavião Fumaça Vai lá No perfil Arroba Brigada Ponto Pirinópolis É Onde você Vai poder Clicar lá No link Para fazer A sua doação Doe o quanto Você puder Porque isso Vai nos ajudar A equipar Melhor A brigada Para A próxima temporada De incêndios Tá certo Então é isso Continuem ligados No programa Que vai Com você Que tem Muita coisa Boa E também Quero aproveitar Para fazer Um último Convite Hoje Às 19h Via facebook Arroba Ação Plural Vai ter Um debate Com o tema A educação Em tempos Pandêmicos Eu Tadeu Costa Vou estar Mediando Um bate-papo Que terá Presença Da Rosimar Mauanda Rodrigo Risla Marcos Lopes Dos Reis Luzinete Muniz Pataxó Uma diversidade De vozes Uma pluralidade De vozes Para a gente Abordar O tema Da educação Tá Participe A partir das 7h Arroba Acão Plural Um abraço Como eu falei Hoje Dia 28 Dia de São Judas Tadeu Vamos homenagear São Judas Tadeu Com uma música Linda De Gilberto Gil Chamada Louvação Vamos ouvir? Poetas Ceresteiros Namorados Correi É chegada A hora De escrever E cantar Talvez As derradeiras Noites De Luar Momento histórico Simples resultado Do desenvolvimento Da ciência viva Afirmação Do homem Normal Gradativa Sobre o universo Natural Sei lá que mais Ah sim Os místicos Também Profetizando Em tudo Em tudo Fim do mundo E em tudo Início Dos tempos Do além Em cada Consciência Em todos Em todos os confins Da nova guerra Ouvem-se os clarins Guerra 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 Diferente Das tradicionais Guerra Guerra De astronautas Nos espaços Siderais E tudo isso Em meio As discussões Muitos palpites Mil Opiniões Um fato Só já existe Que ninguém Pode negar Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Já Lá se foi o homem Conquistar os mundos Lá se foi Lá se foi buscando A esperança Que aqui já se foi Nos jornais Manchete Sensação Reportagens Fotos Conclusão A lua Foi alcançada Afinal Muito bem Confesso Que estou Contente Também A mim me resta Disso tudo Uma tristeza só Talvez não tenha mais luar Pra clarear Minha canção O que será Do verso Sem luar O que será Do mar Da flor Do violão Tenho pensado Tanto Mas nem sei Poetas Ceresteiros Namorados Correi É chegada A hora De escrever De escrever E cantar Talvez As derradeiras Noites De luar Acabamos de ouvir O Lúnico 9 Gilberto Gil No álbum Louvação Atenção Poetas Ceresteiros Namorados Correm É chegada a hora De que? De você Ouvir Ouvir Dona Marieta E oferecer Essa música Pra você Marieta Minha querida Marieta Que está sempre No nosso programa Trazendo Poesias Maravilhosas Essa louvação É pra São Judas Estadeu Estadeu E pra você Marieta Com sua autêntica arte Receitas culinárias E poesia Dona Marieta De Souza Alegrando Seu dia Boa tarde Para todos os ouvintes Do rádio Meia Ponte Boa tarde Para meus amigos Vera Lucena Doutor Luiz Tadeu Ribeiro Isabela E todas as pessoas Que ouvem E gostam Do nosso programa Boa tarde Eu vou Decramar Um pequeno poema Sobre a minha casa Minha casa Minha casa É simples e singela Na frente da minha casa Tem uma porta E duas janelas Minha casa É pequena E também não é bonita Se chegar Alguma visita Eu recebo Com satisfação No quintal Da minha casa Tem muitas plantas Tem mangueira Laranjeira Jabuticabeira Que me traz Muita recordação Dos tempos De criança Dos tempos E do que Os anos Não traz mais Gosto muito De viver Trabalho Canto Choro Choro E assim Vou vivendo A minha vida Enquanto a morte Está encolhida Pranto Flores Gosto de ganhar Rosas Também escrevo Versos Estrova E ainda Sou vaidosa O rio das almas Passa bem no fundo Do meu quintal As águas Passa bem serena E calma Lava até A minha alma Aí aquece O meu coração O tempo Passa tão depressa Que eu nem percebi Que os anos Passou Que meu rosto Está marcado Pelas batalhas Da vida Quando chega A madrugada O galdo Vizinho Abra a garganta E bate as asas E canta Fazendo a sua Saudação E o sabiá Celesteiro E as passaradas Cantam Fazendo as suas Melodias Anunciando Que está amanhecendo O dia Eu me levanto E abro A minha janela E converso Com muita gente Dou bom dia Para todos Os amigos E parentes E fico muito Alegre e contente A minha casa É simples e singela Mas eu gosto Muito dela Para quem não sabe Gente A minha casa Foi a primeira casa Construída Na rua do Carmo Ela foi construída Em 1905 Então a minha casa É velha Mas eu gosto Muito dela Vou decramar Mais um poema Oferecido Para todas as pessoas Que gostam De ouvir Meu pé de flamboyã Da beira Do rio das almas Meu pé de flamboyã Querido Todas as manhãs Eu acordo E contemplo A sua beleza Com as suas flores Que alegam Toda a natureza Meu pé de flamboyã Querido Debaixo De sua sombra Refrescante Eu descanso Para mim Enfrentar Uma nova vida Enquanto Suas raízes Penetam Pelo chão Seus galhos Apontam Para o céu Ganhando Nova vida A linda Os peixes Peixes Nadando Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos Até quinta-feira Se Deus quiser Depois de Marieta Temos que ouvir Um outro grande poeta Que é o Chico Buarque Chico Buarque de Holanda Que traz uma música Muito e muito interessante Para você E você está querendo saber Qual é o nome dessa música Escuta primeiro Que depois eu digo Um marinheiro me contou Que a boa brisa lhe soprou Que vem aí bom tempo O pescador me confirmou Que o passarinho lhe cantou Que vem aí bom tempo Dô duro toda semana Se não pergunte a Joana Que não me deixa mentir Mas finalmente é domingo Naturalmente me fingo Eu vou me espalhar por aí No compasso Do sâmbio eu disfarço No cansaço Joana debaixo Do braço Carregadinha de amor Vou que vou Pela estrada Que dá numa caia dourada Que dá num tal de fazer nada Como a natureza mandou Vou satisfeito Alegria batendo no peito O radinho contando direito A vitória do meu tricolor Vou que vou Lá no alto Sol quente me leva No salto Pro lado contrário Do asfalto Pro lado contrário Da dor Um marinheiro me contou Que a boa brisa lhe soprou Que vem aí Que vem aí Bom tempo O pescador me confirmou Que o passarinho lhe cantou Que vem aí Bom tempo Ando cansado Ando cansado Da lida Preocupada Corrida Surrada Batida Dos dias meus Mais uma vez Na vida Eu vou viver A vida Que eu pedi A Deus No compasso Do sangue Eu disfarço O cansaço Joana Debaixo Do braço Carregadinha De amor Vou Pela estrada Que dá numa Praia dourada Que dá num tal de fazer nada Como a natureza Andou Vou Satisfeito A alegria E curtir E aí, curtiu? Que música linda, né? Chico Buarque é Chico Buarque, né? A música tem o nome de Bom Tempo E é isso que a gente deseja Um bom tempo pra todos nós Um tempo desse aí Agora que tá vindo Essa chuvinha gostosa Mas também que tá trazendo Alguns problemas pra cidade É Algumas ruas sendo inundadas E isso é muito Muito chato mesmo E temos que ver Por que que isso tá acontecendo Né não? Então Continue no nosso programa Coé Pico com você O programa que acontece Todas as quintas-feiras Das 14h15 Às 15h30 Aqui Na Rádio Jornal Meia Ponte Alô, alô Responde, doutor Responde Conversa com o doutor Luiz Trazendo dicas Sobre saúde Para você E sua família Depois de muita poesia Muita música boa Muitos espetáculos Interessantes Chegou a hora do doutor Luiz Falar O que será que ele vai falar, hein? Boa tarde, doutor Luiz Tudo bom? Boa tarde, Vera Dona Marieta Tadeu Rogério E aos ouvintes da Rádio Jornal Meia Ponte Boa tarde Então Hoje eu vou falar Sobre o dia do médico E falar um pouco Sobre Hipócrates E o juramento dos médicos Ao se formar Ah, interessante É interessante Você já ouviu? Você já conhece Esse juramento? Então vamos ouvir Interessante Então quer dizer que hoje Não tem remédio O remédio é Uma coisa Hoje vai ser um pouco de história Ah, legal Legal E essa ideia veio através da homenagem que a Dona Marieta fez a mim e aos médicos No último programa Muito bem lembrado É, que foi uma coisa muito bonita E Muito espontânea também É E a gente agradece muito, né? E eu aproveito também para parabenizar todos os meus colegas Certo É, por esse dia e pela profissão que desempenho com todo o cuidado Perfeito Então como é que a gente começa essa... Então vamos falar do dia do médico, né? Na verdade é dia 18 de outubro Mas ele não é comemorado no mundo inteiro no mesmo dia Ah, é? Não Aqui, por exemplo, no Brasil E em vários países de origem católica Itália, Portugal, França Espanha, Bélgica e Polônia Eles são comemorados no dia 18 de outubro Porque é celebrado o dia de São Lucas São Lucas, isso mesmo São Lucas, que é o santo protetor dos médicos Que apesar de não haver provas documentais Existem provas indiretas de que ele também foi médico Certo E, por exemplo, nos Estados Unidos O Dr. Days, né? Dia do médico lá É em 30 de março Que é em homenagem ao Dr. Crawford W. Long Que pela primeira vez administrou uma anestesia Num processo de cirurgia Ah, é? Em que ano foi isso? Você tem ideia? Só sabe que foi 30 de março, né? É no dia 30 de março Certo Tá certo No Canadá, por exemplo É no dia 1º de março Que é data de nascimento da Dra. Emily Stowen Que foi a primeira mulher a ser médica no país Interessante Interessante Né? E na Índia, dia 1º de julho Em vários países da América do Sul É comemorado dia 3 de dezembro Que é a data que, em homenagem ao médico cubano Dr. Carlos Finlay Que comprovou que é a propagação da febre amarela Através do Aedes egípcio, do mosquito E assim, cada... Outros países também tem suas datas especiais Pra comemorar esse dia É porque normalmente tem uma homenagem a alguém, não é? Isso Interessante Não sabia disso É E a história da medicina, né? Ela tem muito a ver com Hipócrates, né? Hipócrates Que, inclusive, o juramento Quando o médico se forma É um juramento que veio através de Hipócrates E esse juramento vem sendo modificado há muitos anos Né? Ele não é feito mais como era o original Ah, vai mudando, é? Vai atualizando, né? Vai atualizando, inclusive por... Por até várias situações Porque antigamente colocava como era proibido o médico fazer... Participar de aborto Né? E tem muitos países em que o aborto é legalizado É, isso é verdade Né? E outras situações Mas que foram mudando, né? Com o tempo Certo E o Hipócrates Ele é considerado, né? Como o pai da medicina ocidental Ele era um médico grego, né? De 460 anos antes de Cristo E ele rejeitou o conhecimento anterior Que a doença tinha origem Em origem sobrenatural As crenças antigas, né? As crenças antigas Inclusive a doença como uma punição dos deuses Né? Então ele foi... Ele se rejeitou isso e procurou princípios científicos Né? E também dando muito valor à relação pessoal Entre o médico e o paciente Certo Né? Ele sugeriu a doença Veio primeiro a teoria, né? Das doenças, né? Ele considerava um desequilíbrio de 4 humores Líquidos, né? Que seria o sangue Abelha negra Abelha amarela E fleuma Que era o estado de espírito Certo Então ele criou esses 4 humores Como causadores de desequilíbrio Que levariam a doenças Né? Ele deixou muitos escritos, né? Inclusive o juramento original Ele iniciava-se com uma referência A uma série de deuses Né? Porque antigamente Antes dele, né? Os deuses que eram Que eram responsáveis E pelas doenças E pelas curas E pela cura das doenças, né? Então você vê Iniciava-se com Né? Essa reverência A muitos deuses gregos Né? Só a partir da Da década de 40 Do século passado É que esse texto foi Revisto Revisado Várias vezes Né? E a última atualização E essas alterações Foram sempre homologadas Né? Pela Associação Médica Mundial Certo E a última atualização De 2017 Foi super atual Isso Ela diz o seguinte Como membro da profissão médica Respeitarei a autonomia E a dignidade do meu doente Guardarei o máximo respeito Pela vida humana Não permitirei que considerações Sobre idade Doença Ou deficiência Crença religiosa Origem étnica Sexo Nacionalidade Filiação política Raça Orientação sexual Estatuto social Ou qualquer outro Ou qualquer outro fator Se interponham Entre o meu dever E o meu doente Gostei Respeitarei os segredos Que me forem confiados Mesmo após a morte Do doente Muito bom Exercerei a minha profissão Com consciência E dignidade E de acordo com as boas Práticas médicas Fomentarei a honra E as nobres Tradições da profissão médica Guardarei respeito E gratidão Aos meus mestres Colegas E alunos Pelo que lhes é devido Partilharei Os meus conhecimentos médicos Em benefício dos doentes E da melhoria Dos cuidados Da saúde Cuidarei da minha saúde Bem-estar E capacidade Para prestar Cuidados Da melhor Qualidade Não usarei Meus conhecimentos Médicos Para violar Direitos humanos E liberdades civis Mesmo Sob ameaças Faça essas promessas Solenemente Livremente E sobre A palavra de honra Quer dizer É uma coisa assim Eu acho muito intensa Muito profunda É, bastante E infelizmente A gente vê que Muitos colegas Desrespeitam isso É A gente vê aí Noticiário Que diz que O doutor Não atendeu Um paciente Porque era filho De um político Adversário Porque era pobre Porque era negro Porque era negro Mas isso não tem cabimento Exatamente Ele está ali Como Uma pessoa isenta Que tem ali Para Que tem conhecimento Para poder Ajudar essa pessoa A sair desse momento De sofrimento É Agora existem Em situações Conflituantes Que respeitarei os segredos Que me forem confiados Mesmo após a morte Do doente Isso é interessante É, mas às vezes Por exemplo Esses segredos Pode ser até O segredo De um assassinato Cometido pelo paciente Mas e aí E aí você tem que manter Esse segredo Ah, claro Pensei que por conta disso Tinha que falar Não Continua honrando Exato Você vê Por exemplo Na ditadura Médicos Examinando Pacientes Pacientes Não Que ali eram presos Torturados Para dizer Se ele ainda podia Ser torturado Se ele estava Se ele estava Presto a morrer Então a gente vê Muita crueldade Muita crueldade E desvirtuamento Nisso E Mas acredito Que a maior parte Dos colegas Eles Obedecem Esses ditames Da melhor maneira possível Claro Porque ser humano É ser humano Todos sujeitos Já terem falhas Exatamente Mas Existem as falhas E existem As psicopatias Que são Os desvios De conduta E desvios De personalidade Que infelizmente Em todas as profissões Tem É Mas é isso Que o paciente Espera Do seu médico Essa honrar Isso tudo Que você falou Exatamente E essa A questão Da Outra coisa Que o médico Eu acho Que é importantíssimo É a questão De ele dar O conforto Ao paciente Porque muitas vezes O paciente Ele não tem Tratamento Não tem mais Possibilidade de cura E muitas vezes Também não tem apoio Não tem apoio De família Não tem apoio De amigos Às vezes ele está Sozinho E ele precisa Realmente Dessa Dessa parceria Exatamente E aquilo Mesmo que ele Esteja desenganado O médico Tem que estar ali Para confortá-lo Para dar uma palavra De apoio Para tentar Minimizar O máximo possível Esse sofrimento Que até hoje em dia Até tem quase Uma especialidade Que é Que é esse O do conforto Nas doenças terminais Que é para Possibilitar Uma vida A mais Um resto de vida O mais digno possível Ou seja Uma medicina Mais humanizada Exatamente Então Essas São as palavras E eu Também se parece Que algumas Frases De Hipócrates Que eu acho Muito interessante Quais? Por exemplo A cura está ligada Ao tempo E às vezes Também As circunstâncias Então A doença Ela tem um processo Então A gente tem que Respeitar esse processo Muitas vezes Você ao querer Cortar esse processo No meio do caminho Você acaba trazendo Outros danos Exatamente Porque também Existe uma ansiedade De ficar logo bom E tudo Então às vezes A gente Também tem que ter A aceitação Também Da doença A outra Que eu acho interessante É que a arte É longa E a vida É curta É verdade Então A arte Por exemplo A medicina É uma arte Então essa arte A arte de curar A arte de curar Da medicina Ela é infinita Enquanto os médicos E a vida E os médicos Tem um período Um prazo Tem um prazo curto De existência Outra Tudo acontece Conforme a natureza Então a gente Tem que observar A natureza Ver as condições Da natureza O que a natureza Também está Interferido nisso É nesse período Inclusive que a gente está Com essa covid A gente vê que o planeta Está doente Não é somente As pessoas Estão doentes Não é só a covid Todos esses processos De doenças Infecciosas E até Você vê lá em São Paulo Infestação de carrapato Mostra Febre Máculasa Porque pelo desequilíbrio Tanto Da natureza Como social E o outro É que seu remédio Seja seu alimento E que seu alimento Seja seu remédio Isso é super importante Porque comer bem Comer bem não quer dizer Que você vai Num super restaurante Pague não sei quanto Comer bem É comer uma comida saudável Aquilo que vai te fazer bem E não aquilo que vai te encher E para terminar Uma frase filosófica Até Adoro filosofia Que há verdadeiramente Duas coisas diferentes Saber E crer que se sabe A ciência consiste Em saber Em crer que se sabe Reside a ignorância E a arrogância também Exatamente Muito legal Gostei Gostei Diferente Hoje o nosso papo Foi totalmente diferente Mas um papo profundo Vindo lá Antes de Cristo Hipócrates Isso Exatamente O começo da ciência médica Muito bom Muito bom Pois é Então Doutor Luiz Agora chegou a hora Do doutor DJ Então Hoje vamos trazer Uma música Que já foi De um cantor Compositor Que já fez muito sucesso Na época dos festivais Não é isso? Isso Que é o Abre alas De Ivan Lins Com Ivan Lins Ah que ótimo Então vamos ouvir Abre alas Com Ivan Lins Então depois Volta Que tem que se despedir Abre alas Abre alas Pra minha folia Já está chegando A hora Abre alas Pra minha bandeira Já está chegando A hora Abre alas Pra minha folia Já está chegando A hora Abre alas Pra minha bandeira Já está chegando A hora Apare teus sonhos Que a vida tem dono Ela vem te cobrar A vida não era assim Não era assim Não corra o risco De ficar alegre Pra nunca chorar A gente não era assim Não era assim Não era assim Abre alas Pra minha folia Já está chegando A hora Abre alas Pra minha bandeira Já está chegando A hora Abre alas Pra minha folia Já está chegando A hora A hora Abre alas Pra minha bandeira Já está chegando A hora Encosta essa porta Que a nossa conversa Não pode vazar A vida não era assim Não era assim Bandeira Reada Folia guardada Pra não se usar A festa Não era assim Não, não era assim Não, não era assim Já está chegando A CIDADE NO BRASIL Acabamos de ouvir com Ivan Lins a música Abre Alas, grande música, grande momento de Ivan Lins. É, doutor Luiz, gostei demais do que você falou sobre a... como é que chama mesmo? Fala aí pra mim. Sobre o juramento de pócris e sobre o dia do médico. Atualizado, né? Atualizado. E também essa música tão interessante, né? Que foi um sucesso de Ivan Lins em 74, né? Isso, e vamos abrir, né? Que abram-se as alas pra gente voltar a ser feliz, ter o controle dessas doenças, né? E pra isso a gente precisa colaborar também, né? Com certeza. Destinação, distanciamento social, uso de máscara, né? Uma boa alimentação. Uma boa alimentação. Alegria. Aceio. Música. E alegria também, música. Isso, muito bom. E uma semana feliz para todos. É que agora vamos ter um feriado também, né? Também. Exato. Vamos aproveitar então também esse feriado, mas isso não quer dizer que vamos aglomerar por conta disso, né? Certo. Cuidem-se. Saúde pra todos. Tá. Muito obrigada, valeu. Quinta-feira que vem, juntos outra vez. Com certeza, se Deus quiser. Aí, maravilha. E aí, pessoal? Vamos ouvir mais uma música? Que tal a gente ouvir a música Bem-te-vi do Camerata Caipira? Ei, gente, peraí, olha só. Olha o canto de pássaro que eu aprendi hoje. Canto de quê? De passarinho. Ah, você não sabe nada, né? Não, eu sei que você também escutou ainda. Mais aí, mais aí. Ó. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Ah, o meu é muito melhor do que esse, olha. É bonito, hein? E esse aqui que todo mundo conhece? Bem-te-vi. Meu bem-te-vi. Bem-te-vi. Meu bem-te-vi. Bem-te-vi, meu passarinho tão bonito Alça voos infinitos à procura do além De alguém do além Bem-te-vi. Meu bem-te-vi. Bem-te-vi. Meu bem-te-vi. Bem-te-vi, meu passarinho tinhoso Voa muito em alvoroço para alinhavar o bem O bem-te-vi. O bem-te-vi. O bem-te-vi. O bem-te-vi. Passarinho pia no cerrado De longe ouço o seu canto E o coração dispara Os olhos cheios de pranto Não era dor nem raiva Emoção quando escutava A melodia e a melodia e o canto Depois do voo que alçava Bem-te-vi. 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 Meu bem-te-vi. Bem-te-vi, meu passarinho tão bonito Alça voos infinitos à procura do além De alguém do além Bem-te-vi. Meu bem-te-vi. Meu bem-te-vi. 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 Bem-te-vi, meu passarinho tinhoso Voa muito em alvoroço para alinhavar o bem O bem. O bem. Meu bem. O bem. Mais um boi. Passarinho guia No cerrado De longe ouço o seu canto E o coração dispara Os olhos cheios de pranto Não era dor nem raiva Emoção quando escutava A melodia e o canto Depois do voo que alçava Acabamos de ouvir a música Bem te vi, canta Camerata Caipira E se você não teve a oportunidade De ir na Festa da Coep Nesse final de semana que passou Não se desespere Porque se liga na dica Que a Vera e a Isabela Trazem sobre a programação festiva Do próximo final de semana Amanhã, hein, gente? Não vai se perder E aí, gostaram da música, né? Eu adorei Mas, olha, vamos reforçar A programação desse final de semana Que é uma programação intensa Muito interessante E a nossa querida presidenta Isabela Rovo Vem aqui pra falar pra você agora E você não deve perder Essa programação Porque isso termina, né? É, desse jeito Começa e depois termina Então anota direitinho Pra você não perder Pra depois não ficar Ah, que pena Perdi Então anota aí Pega seu caderno Pega seu papel Porque a Isabela vai falar Agora pra você O que que aconteceu Nesse final de semana passado E o que que vai acontecer Nesse final de semana Isso a partir de amanhã, hein? Alô, alô Boa tarde Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal Meia Ponte Boa tarde pra você Que esteve junto com a gente No final de semana passado Celebrando juntos Esses 25 anos da Coep Com uma programação fantástica Você que ficou com o coração Quentinho e colorido Com tanta gente linda Que passou pela nossa sede Ao longo dos três primeiros dias Desse evento Mas também não precisa ficar triste Se você não conseguiu Chegar até a Coep No primeiro fim de semana A sua oportunidade Ainda está por vir Começando agora Sexta-feira Mais um final de semana Recheado de atrações Às sete da noite Temos a estreia Do espetáculo Orango Tangos Do nosso querido amigo Parceiro-diretor Paulo Cabral Que vem trazendo aí A sua primeira peça autoral E no elenco Muitas pessoas conhecidas Aqui da cidade Só digo isso, hein Não se atrasem Que às sete horas Começa Orango Tangos Logo em seguida Temos o espetáculo Cênico-musical Conte lá que eu canto cá É um espetáculo Muito lindo e poético Sobre o sertão do Brasil Misturando as fronteiras E os sotaques São causos contados Pela atriz Adriana Nunes Do grupo Melhores do Mundo Que atua em conjunto Com a companhia Armorial Com Marcelo Lima Marcelo Linhos E Nelson Latif É um espetáculo incrível E que se eu fosse você Anotava aí agora Para não se esquecer Porque a programação Continua também No sábado Sábado teremos Às sete da noite O Trio Baru Esse trio já se apresentou Aqui algumas vezes Em Pirinópolis Eles são de Brasília Já rodaram o mundo todo E tocam música instrumental Da melhor qualidade Ah, digo mais Todas essas atrações São gratuitas Porém Você precisa Levar o seu cartãozinho De vacina Ou a fotografia Do seu cartão Porque o nosso evento Está sendo cheio De cuidados Então Na portaria Você vai ter A sua temperatura medida Sua mãozinha limpa Com álcool E também O cartão de vacinação Garantindo assim A segurança Tanto sua Quanto Dos demais Convidados Nosso espaço Está bem espaçoso Arejado Temos cadeiras Distribuídas Temos tenda Para cobertura Em caso de chuva Para todo mundo Conseguir manter distância E A máscara Claro O tempo inteiro Todo mundo de máscara E encerrando O nosso Final de semana Teremos um domingo Pirenopolino Com Raiz de Pirinópolis Trazendo Catira Legítima Do mestre Mário Às sete da noite Começa a programação Domingo Com Raiz de Pirinópolis Logo em seguida Temos Quinta da Viola Com a música Caipira De Raiz Seu primo E convidados Fazendo aí A nossa festa musical Encerrando a noite O grupo Choro Na calçada Trazendo temas instrumentais De compositores Pirinopolinos Também Então Tem música Teatro E brincadeiras Para todas as idades Claro Lembrando que O nosso parque sonoro Também foi inaugurado Coisa mais linda Então Para você que tem Filhos Netos Vizinhos Levem as crianças Para brincar De tarde No parquinho Porque à noite O parquinho Entra em silêncio Para a programação Musical Acontecer Então Fica aí a dica Se você não teve Tempo de anotar Entre nas nossas Redes sociais Pelo Instagram Pelo Facebook Está tudo detalhadinho Lá Todos os dias E horários Esperamos vocês Bora lá Agora Eu vou falar Com você Uma curiosidade Que eu achei Super legal E por isso Eu vou passar Para você Essa ideia Assistindo Um programa Na televisão Veio uma ideia Que eu achei Excelente E por isso Eu vou compartilhar Com você Você certamente Passa o dia inteiro Colado No seu celular No seu tablet No seu computador E aí Você percebe Que o tempo Passa E que você Está preso Naquela rede social Às vezes Você está discutindo Com alguém Às vezes Você está rindo Às vezes Você está aprendendo Mas às vezes Você está se chateando Então veio Apareceu Num programa Que eu estava assistindo Uma moça Que teve uma ideia Excelente Ela viu Que ela estava Perdendo muito tempo Dela Nas redes sociais E ela Falou Eu não estou mais Afim de ficar Nessa história Não Ou seja Ficar somente Nessa história Porque a rede social Tem o seu lado positivo Claro Tudo tem um lado positivo E tudo tem seu lado negativo E aí Ela resolveu Trabalhar melhor O tempo dela Ela colocou Como propósito De ler Tantos livros Durante um tempo E ela começou A cumprir isso E quando ela começou A perceber Que ela conseguia Ficar Pegando o livro E lia Desse livro Lia 20 páginas Por exemplo Ela falou Opa Eu estou Estou me desligando Um pouco Dessa coisa de internet E estou trazendo Para mim Mais conhecimento E aí Ela começou Também A pensar Será que eu estou Lendo um livro Eu posso ler Dois livros Ao mesmo tempo E aí Ela começou A ler Um livro De repente Um romance E um quadrinhos Ou então Um romance E um livro De poesia E uma história Uma história Mesmo Da história Do mundo E alguma outra coisa E ela foi Diversificando Até que um dia Ela teve Outra excelente Ideia De distribuir Pela casa Vários tipos De livro Um livro Uma revista Um quadrinho Um livro De poesia E ela foi Distribuindo Então até no banheiro Ela encontrava Alguma coisa Para ler E isso Trouxe para ela Um prazer Enorme Da forma Dela ocupar O tempo Até mesmo Aprender De repente Uma outra língua Quem sabe Por que não Não é Então Eu achei Essa ideia Excelente E eu também Estou Compartilhando Essa ideia Com você E também Estou querendo Trazer isso Para a minha vida Sim Estou lendo Um livro Maravilhoso Agora Já tinha Cinco livros Separados E eu vou Começar A juntar Isso daí No meio disso Também vou aprender Uma outra língua Diferente Então Eu acho Que isso é Uma ideia Muito boa E também É uma oportunidade De você Aprender A ter Esse hábito Da leitura Porque Às vezes A gente fica Somente Nessas leituras Curtas Né Nos seus Whatsapp Nas coisas Pequenas Numa mensagem Ali Quando a mensagem É um pouco maior E que tem escrito Embaixo Assim Leia mais Você já fica Com preguiça Ah não Leia mais Não Sabe Então Temos que Parar Com essa História Vamos ler Porque ler Enriquece O nosso Vocabulário Enriquece O nosso Conhecimento E isso É muito Bom Então Essa é A ideia Que eu Compartilho Com você Espero que Você Aproveite Porque Eu estou Aproveitando Certo Então é isso Essa que é a curiosidade De Vera Lucena Pegou outra vez Outro quadro Muito interessante Que é o Claudinei José Trazendo pra gente E aí É verdade Ou é mentira Coisas que vão rolando Aí pelos nossos Whatsapp Pelas nossas Internet Histórias que inventam E que a gente fica Na maior paranoia E aí Será que eu dei Informação certa Será que vão roubar Todos os meus dados Do meu computador Será que vão pegar Meus documentos Calma Calma Eu vou primeiro ler pra você O que é que estão dizendo Que é verdade E o que é que ele falou Né Porque aí Ele desmente Desmente Que as coisas Não é do jeito Que está sendo falado Não Porque chega de tanta paranoia Chega de mentira Né não Então vamos lá Eu vou ler pra você O que é que estão falando Que é verdade E depois O Claudinei Vai dizer Se é verdade Ou se é mentira E vamos lá Saber qual é o novo golpe Infelizmente Um novo golpe Agora mesmo Meu amigo Recebeu uma ligação De 95 004 1117 Pedindo-lhe Para pressionar 1 Se ele tivesse Vacinado E aí Pressionou 1 Imediatamente O telefone Foi bloqueado E seu telefone Foi hackeado Portanto Tome cuidado Ao receber Chamadas Semelhantes Coloque isso No seu grupo De bate-papo Hum Será que isso é verdade? Claudinei E aí É verdade Ou é mentira? Olá Vera Olha Essa mensagem Em específico Ela É falsa Ela é Uma fake news Pelo que eu pesquisei Esse boato Começou a ser Divulgado Na Índia E lá Inclusive Foi desmentido Pelas autoridades E tal Mas mesmo assim Acabou se espalhando Para outros países O maior indício De que é falso É que é praticamente Impossível Hackear um celular Apenas digitando O número 1 Eu não vi Nenhuma relação De que algo assim Possa Implicar Numa cronagem Ou algo nesse sentido Agora Infelizmente Tem sim um golpe Sendo espalhado Por telefone Relacionado com a vacinação A pessoa se passa Por um funcionário público E age como se estivesse Apenas coletando dados Para agendar A vacinação De quem atende a ligação E na verdade A intenção é aplicar um golpe O detalhe aí É que a pessoa Que se passa Por funcionário público Ela acaba enviando Um código Para o celular Da vítima E aí sim Através desse código Eles conseguem Clonar A conta Do aplicativo Que a pessoa está usando E aí pode se passar Por ela Para pedir empréstimos A parentes E outros tipos De golpes Portanto Nesse caso aí Sim É bom ficar atento Mas essa mensagem aí Dizendo que Apenas digitando O número 1 Algo pode acontecer Ela não é mesmo Verdadeira Então é isso Abração Agora mais uma música E dessa vez Marisa Monte Cantando a música Portas Vamos ouvir? Nesse corredor Portas ao redor Querem escolher Olha só Uma porta só Uma porta certa Uma porta só Tentam decidir A melhor Qual é a melhor Não importa qual Não é tudo igual Mas todas dão Em algum lugar E não tem que ser Uma única Todas servem Pra sair Ou para entrar É melhor abrir Para ventilar Esse corredor Portas ao redor Nesse corredor Portas ao redor Querem escolher Olha só Olha só Uma porta só Uma porta certa Uma porta só Tentam decidir A melhor Qual é a melhor Qual é a melhor Não importa qual Não é tudo igual Mas todas dão Em algum lugar E não tem que ser Uma única Todas servem pra sair Ou para entrar É melhor abrir Para ventilar Esse corredor Esse corredor Esse corredor Finalmente Chegou a hora De a gente ouvir As novidades Do quintal da aldeia Fala aí Noel pra gente Quais são as novidades Boa tarde Vera Boa tarde Dona Marieta Boa tarde Todos os ouvintes Da rádio Jornal Meia Ponte Estou aqui hoje Representando O quintal da aldeia Lá no quintal Eu sou responsável Pela atividade Do Bumba Meu Boi É o Boi do Rosário Então essa atividade Nós já fazemos Aqui na cidade Desde 2010 Uma cultura Que eu aprendi Lá no Maranhão Com a família Do meu pai E nós já estamos Fazendo aqui Em Pirinópolis Lá no Alto do Bom Fim E cada vez Tem feito mais sucesso As pessoas que conhecem Sempre gostam muito Quando a gente Sai nas ruas também O povo vai Vai na porta de casa Vai na janela Para ver Escutar o som Da nossa percussão A nossa cantoria Tem sido muito bacana Com a pandemia O ano passado A gente ia comemorar Os 10 anos Do Boi do Rosário Mas Por conta da pandemia A gente ficou Com as portas fechadas Tanto o Boi Quanto o quintal Da aldeia também E agora Nós estamos Retomando Aos pouquinhos Ainda tomando Bastante cuidado Tomando todas as medidas De prevenção Todos os cuidados E também Com grande parte Da população Já vacinada Então a gente vai Voltando aos pouquinhos No Boi Todos os anos A gente tem O ciclo Que a gente Faz três festas Que é o Nascimento do Boi A segunda festa É o batizado do Boi E a terceira festa É a morte do Boi Esse ano Nós Realizamos já O nascimento E o batizado Mas não foram Eventos Abertos Foram eventos Fechados Só ali Para participar O grupo mesmo Mas nós Filmamos E transmitimos Pelo Youtube Inclusive Está lá No quintal Da aldeia No canal Do Youtube Quintal da aldeia Quem quiser Assistir Pode assistir E essa semana Nós vamos Realizar A terceira Festa Terceiro ritual Que é a morte do Boi E além disso Também a gente Vai fazer Nesse sábado Agora No dia 30 A partir das 16 horas Um desfile Um cortejo Com os 10 bois Porque cada ano A gente Faz um boi Diferente E esse ano A gente reuniu Os 10 bois Da nossa história E vamos fazer Um desfile Saindo do Alto do Bonfim E descendo Ali pela Rua Aurora Até o Coreto Então quem quiser Dar uma passadinha Lá Para olhar Vai ser na rua Um evento aberto Conhecer um pouquinho Vai ser muito Bem-vindo Bem-vinda Tá certo E vamos fazer Também no dia 31 A morte do Boi E isso também Vai ser Transmitido No Youtube A gente vai registrar E vai ser transmitido No Youtube No nosso canal Do Quintal da Aldeia Então É um pouco isso aí Agradeço Aqui a Oportunidade De estar aqui Nesse programa Muito bacana Aproveitando aí Dar os meus parabéns Para a Coep Que também Tá completando 25 anos Tá tendo os festejos Essa semana Tô acompanhando Pela internet Vou dar uma passadinha Lá nesse fim de semana Também E 25 anos Uma história Muito bonita Muito bacana Em Piranópolis E que venham Mais 25 anos Beleza? Então um abraço A todo mundo Vou deixar uma toada aí Para vocês escutarem E fiquem com Deus Abraço Vera Abraço Dona Marieta Até a próxima Oh Morena Eu te digo adeus Para o ano que vem Oh Morena Eu te digo adeus Para o ano que vem Antes que eu vá embora Saiba que eu te quero bem Morena Não chora Senão eu choro também Antes que eu vá embora Saiba que eu te quero bem Morena Não chora Senão eu choro também Oh Morena Eu te digo adeus Para o ano que vem Oh Morena Eu te digo adeus Para o ano que vem Antes que eu vá embora Saiba que eu te quero bem Morena Não chora Senão eu choro também Antes que eu vá embora Saiba que eu te quero bem Morena Não chora Senão eu choro também Oh Morena Oh Morena Eu te digo adeus Para o ano que vem Para o ano que vem Antes que eu vá embora Saiba que eu te quero bem Oh Morena Não chora Senão eu choro também Antes que eu vá embora Saiba que eu te quero bem Morena Não chora Senão eu choro também Oh Morena Oh Morena Eu te digo adeus Para o ano que vem Oh Morena Eu te digo adeus Para o ano que vem Antes que eu vá embora Saiba que eu te quero bem Oh Morena Não chora Senão eu choro também Antes que eu vá embora Saiba que eu te quero bem Morena Sai Senão eu choro também Nosso programa já está chegando ao final Mas eu estou aqui com a presença da Gil Tobias Gil Tobias, que é uma das integrantes da Ação Plural Ela vai fazer dois convites para vocês Um convite sobre a live que vai acontecer hoje, às 19h E ela também vai fazer um convite sobre uma peça teatral Que ela é uma das atrizes Vamos primeiro falar sobre a live, Gil Olá, boa tarde a todas, a todos e a todes Então, como disse o Tadeu Hoje à noite teremos uma live muito bacana Muito especial Que se chama Educação em Tempos de Pandemia A live vai ser transmitida pelo Facebook da Ação Plural Então, o Facebook da Ação Plural está aberto Então é só você ir lá, acessar e assistir a nossa live Está fantástica, com convidados maravilhosos Maravilhosos, imperdível Ó, lembrando Facebook Ação Plural, às 19h, hoje Imperdível Quero também convidar vocês para amanhã Aqui na Coep, às 19h Vou estar junto com outras pessoas Com Paulo Cabral na direção e também no texto Com outros amigos, também atores Apresentando uma peça super bacana Imperdível Venham para cá com a sua família Que a Coep está comemorando os seus 25 anos Olha que lindo Vem aqui, dá parabéns para a Coep Aqueles que não conhecem o espaço Venham conhecer que vale a pena Lembrando, gente Trazer a carteirinha de vacinação Sempre de máscara E quem tiver e quem puder Traga o seu álcool em gel Então amanhã, às 19h Vai ter uma peça imperdível aqui na Coep Obrigada, Tadeu Muito bom, Gil Então foram esses os dois convites para vocês Convites da Ação Plural A live hoje E amanhã retoma a programação dos 25 anos da Coep Eu desejo a todos um ótimo final de semana Fiquem todos bem E agora a Vera vai se despedir de vocês Valeu Como tudo que é bom acaba Nosso programa acabou E aí eu deixo um beijo especial para você que está nos ouvindo E agradeço a sua audiência E espero que tenha um final de semana maravilhoso Muito alegre Lembre-se de participar também das atividades da Coep Nesse final de semana Que vai ser maravilhosa Não perca essa oportunidade Lembrando de todos aqueles cuidados Que a Isabela já falou E que eu também já falei Que o doutor Luiz também já falou Leve seu cartão de vacinação Não se esqueça Para poder participar dos festejos de 25 anos da Coep Seu cartão é essencial Um grande beijo no seu coração E até a próxima semana Se Deus quiser Bye Adeus Adeus Coep com você Agradece a sua audiência Para mais informações 3331 1990 Até a semana que vem Rio Até a semana E aí